Saudações, meu caro, minha cara navegante, torço para que você esteja bem em tempos pandêmicos, o que não é fácil, né? Bem, estou de volta, com certo atraso, enfim, confesso que estou aprendendo bastante para produzir esses vídeos, existem deslizes, erros, eles serão acertados ao longo do tempo, enfim, mas eu espero que você aprecie essas reflexões que, vez ou outra, estarei te apresentando e, eventualmente, se você quiser se manifestar, fique à vontade, enfim, vamos trocar figurinhas filosóficas, né? Bem, o motivo desse vídeo de hoje é pro custo, veja, a filosofia está cheia de mitos que compuseram a história grega e que foram abordados na filosofia, alguns execrados, enfim, mas que ensinaram muito os mitos gregos com uma característica especial, eles tratavam das mazelas humanas, né? E nos ensinavam a entender tudo isso. Então, é um prato cheio, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, né? Que eu diga Freud e a tragédia de Édipo Rei, né? Que é algo muito interessante, vale a pena ser conhecido se você não conhece, enfim. Mas, pro custo, eu confesso a vocês que eu não conhecia e só vim a conhecer por meio dos meus amigos das mídias sociais, mais especificamente o Facebook, quando nós tivemos o episódio da demissão do ministro da saúde do nosso país, o Mandetta. Bem, pra quem não sabe ou não acompanhou o desenrolar de toda a história, Mandetta era um indivíduo que sabia lidar bem com questionamentos, tinha uma boa desenvoltura, era bem articulado, se fundamentava bem. Logo, ele tinha uma retórica, admirava e começou a receber muitos elogios dadas essas características, né? E, de modo geral, quem os acompanhava, né, acreditava a ele em uma série de qualidades. Bem, e na medida em que essas qualidades foram se salientando mais e mais, o que aconteceu? O presidente da república, aquele que o inseriu naquela função, acabou por fritá-lo e, enfim, demitiu. Tão somente porque ele se destacava naquilo que lhe cabia fazer. E, um de meus amigos me mandou um link abordando esse episódio como sendo a síndrome de Procusto. Eu fui investigar, enfim, e achei ela muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. E eu vou ser franco, eu sei que existem alguns admiradores do presidente, enfim, mas eu penso que esse meu amigo acertou na mosca. Bem, em linhas gerais, o que é a síndrome de Procusto? Ela se caracteriza pela incapacidade da pessoa a admitir outras ideias que não são as dela como válidas. Ou seja, ele não aceita outras ideias que não são as dela. Segundo a característica da síndrome de Procusto, a pessoa tem um medo terrível de ser superada, ele fica espreita. Qualquer pessoa que faça sombra, as suas qualidades, ainda que seja do próprio grupo dele, enfim, seja um funcionário que ele inseriu no ambiente de trabalho, ele estará lá a postos para minar esse funcionário, caso ele se destaque. Então, veja só, dentro disso tem a dimensão de você ser incapaz de lidar com qualquer pessoa que, entre aspas, faça frente ao seu brilho, seja capaz de brilhar igual a você ou acima de você. Por isso, a síndrome de Procusto, a definição que eles dão é a seguinte, aquele que decepa a cabeça ou os pés de quem se destaca. Então, todo aquele que se destaca, Procusto é aquele que decepa a cabeça ou os pés. Ele, literalmente, está espreita para impedir que alguém que se destaca possa continuar existindo. Então, essa é a chamada síndrome de Procusto. Mas, o termo Procusto, gente, não é bem apropriado. Eu fiz uma pesquisa a esse respeito e os gregos usavam o termo polipemum, que significa muitos males, porque, de fato, Procusto provoca muitos males. Nós vamos ver o porquê. O damastes, o controlador, aquele que controla as pessoas, evita que as pessoas saiam, entre aspas, da régua. Bem, e Procusto, como ficou conhecido o termo, significa maca, porque é, literalmente, uma maca onde ele colocava as pessoas que estavam diante dele. Bem, em síntese, o que é esse mito de Procusto? Procusto era um estalajadeiro e ele acolhia as pessoas e pedia para elas dormirem na estalagem dele. Mas, o que acontecia? Ele colocava uma cama que a pessoa tenha que servir na cama. Se ela não servisse nessa cama, ou ele cortava os pés ou cortava as cabeças. Mas, não bastasse isso, meu caro, minha caralho alegante, semelhante a um filme de terror, como, por exemplo, Jogos Mortais, existiam sempre duas, as camas. Então, nunca a pessoa se encaixaria na cama que ele apresentou, logo, necessariamente, seria cortado os pés ou a cabeça. Os pés, veja só a metáfora, aquele que faz, aquele que cria. Então, eu corto os pés daquele que faz, aquele que cria. A cabeça, aquele que pensa, aquele que é arquiteta. E eu corto a cabeça daquele que pensa e arquiteta. Com isso, ele matava as pessoas lá. Era impossível você vencer Procusto. Mas, na mitologia, um herói chamado Teseu, muito famoso, diria-se de passagem, vale a pena você conhecer, ele descobriu as artimanhas de Procusto e deu a ele o mesmo remédio, fez com que ele entrasse lá numa cama e fez nele o mesmo remédio, cortou a cabeça e os pés. Ou seja, ele aplicou o mesmo método a Procusto. Bem, e hoje em dia? Hoje em dia é aplicado, na atualidade, para se referir àquelas pessoas que buscam uniformidade. Ou seja, uniformidade. Que tudo continue tal como está, que não haja mudança, que tudo siga exatamente como ela estabelece, como deve ser feito, enfim. E não aceita qualquer proposta que venha a ir contra aquilo que ela pensa ou acredita que deve ser. E também uma intolerância a qualquer pessoa diferente e que, sobretudo, se destaque em alguma área onde essa pessoa não se destaque. De modo geral, o que ela quer? Que todos sejam como ela pensa. Ou seja, sejam uma cópia idêntica. A gente usa aqui no Brasil, inclusive, um velho ditado popular que, de certo modo, representa essa síndrome de Procusto, que é você julgar o outro a partir da sua própria régua. Ora, se eu uso uma régua para me medir e essa régua me define, eu não vou conseguir fazer com que o outro se encaixe nas medidas dessa régua. Logo, o outro vai ser sempre o quê? Imperfeito, né? Enfim, isso atinge não só líderes políticos, né? Como o nosso presidente, né? Mas também atinge gerentes, líderes comunitários, enfim. Elas são incapazes de ouvir a opinião dos outros, né? Achando que se ouvirem essas opiniões, ela pode vir a perder o seu lugar. Logo, você tem que se adaptar à visão dela, né? E ela, é claro, como eu disse, ela fica sempre atenta a todo e qualquer que se destaque. Com o intuito de que ele não possa vir a continuar se destacando, né? Então, se a pessoa é medíocre, meu cara, e de certo modo, a síndrome de Procusto acaba por gerar pessoas medíocres, incapazes de aprender outra coisa, ou ver outro modo de ver o mundo, enfim. Essa fábrica de mediocridade, ela traz algumas consequências. Que eu vou ler para vocês aqui. Por exemplo, o ambiente de trabalho fica tenso, estressante. Porque ele fica a todo momento vendo aquele que se destaca e está lá para cortar, entre aspas, as perninhas, ou a cabeça, né? Daquele que se destaca. Ele força situações, mesmo que estando erradas, para se adequar ao modelo que ele quer. Ele é incapaz de fazer uma autocrítica e vê no outro alguém que possa vir a oferecer algo melhor que ele, enfim. Logo, ele não otimiza os procedimentos. Ele fica o tempo todo privilegiando a visão pessoal dele, enfim. Ou os interesses particulares dele, ao invés de maximizar desempenho, eficácia. Então, para isso, ele usa os artifícios mais variados. Eles deformam aquilo que está acontecendo. Qualquer semelhança com casos recentes da política não é mero fato ou coincidência. Eles ocultam elementos que, por exemplo, possam mostrar que ele não é aquilo que ele acredita ser e que possa atingir a sua vaidade. Eles interpretam de modo a favorecer a leitura que ele faz da realidade, ainda que possa estar totalmente equivocado, enfim. Eles não atribuem tarefas. Então, se atribuir tarefa para alguém, se alguém se destaca, ele imediatamente tira e acaba centralizando tudo para si, não é? Ele evita que as pessoas entrem em projetos que poderiam dar visibilidade a ela, enfim. E isso faz com que não se crie um mecanismo de avaliação correta dos projetos. E exigem níveis de perfeição e qualidade que muitas vezes não existem, na medida que são a partir da mente obsessiva e vaidosa dessa pessoa, né? E que muitas vezes não são alcançados. Logo, ele nunca vai encontrar alguém melhor que ele. Todos são sempre inferiores a ele. E se, eventualmente, alguém se destacar, ele, ainda que inconscientemente, enfim, ele vai cortar o pescoço e as pernas desse indivíduo que se destaca. Porque ele não aceita que alguém faça, digamos, sombra, né? Ao brilho que, em tese, ele acredita que tem. Então, meu caro, minha cara navegante, cuidemos de nossas vaidades, da nossa megalomania. Cuidemos para que não sejamos como o Procusto. Um grande abraço para você.